Deputado, nós estamos vivendo um momento em que alguns países estão liberando a maconha e a gente sabe da gravidade disso para a saúde dos nossos jovens, para a saúde de todo mundo e qual a possibilidade disso acontecer aqui no Brasil, liberar a maconha no Brasil? Essa, Paola, eu fico feliz que me pergunte isso, você é jovem, está preocupada com os jovens e eu acho que seria a pior desgraça que poderia acontecer, seria a liberação do uso da maconha em nosso país. Por quê? Porque a maconha é a porta de entrada para o consumo de drogas, de outras drogas pesadas, cocaína, heroína e com toda a sua diversidade de subprodutos tipo crack e por aí vai. Então, isso evidentemente é um instrumento para tornar o jovem nulo. A droga anula o ser humano, porque afeta o cérebro da pessoa, interrompe o processo cognitivo das pessoas e torna as pessoas alienadas. E quando isso acontece na juventude, nós estamos vendo isso hoje, porque é um vício, o vício é muito forte. Então, nós vemos hoje as cacolândias, essas tudo que o crack é da cocaína. Então, você vê que a maconha seria uma porta de entrada para daqui a pouco esses jovens estarem embaixo das pontes, nos terrenos maldios, nas praças abandonadas, consumindo o crack e totalmente alienados. Seria uma tristeza. Agora, nós temos que ser realistas. Existem movimentos de pessoas que não são patriotas, que realmente não amam as pessoas e que querem liberar a maconha e usam de todos os argumentos para que a maconha seja liberada. E é claro, esse discurso acaba alcançando o poder legislativo, o poder executivo e principalmente o poder judiciário, que acaba, por final, dando ganho de causa nessas áreas. Mas nós temos fé em Deus e nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas em nosso país e acima de todos. Com o seguinte, nós temos que lutar politicamente no campo temporal e temos que orar no nosso campo espiritual, que é onde nós temos a nossa fé. Amém. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada. Muito bom ter alguém como o senhor para cuidar dos nossos jovens, cuidar das pessoas. Não só saúde, mas emocional e com Deus. Muito obrigada por tudo. Tá bom? Deus abençoe sim. Obrigada, lo que é importante.